O programa a seguir é livre para todos os públicos, crianças e adultos. Bacara, agora prita um com o menino. Então, Jacim vai lhe ensinar boas maneiras. Eu adorarei de certo salvar a minha vida. Os cavaleiros da Arábia estão sempre dispostos a combater Bacara e seus acéclas. Os cavaleiros da Arábia? Estão sempre dispostos a ajudar o meu pai, o Califa de Alarit? Será uma honra. Vamos voar para a caverna onde estão os outros. Rotam, Rotam! Você primeiro, meu amigo. A árvore de César! Os soldados de Bacara estavam levando meu pai e eu para validar, para comprar o resgate. Mas eu consegui escapar do acampamento. Não se preocupe, príncipe Haji. Não salvaremos seu pai antes que possam entregá-lo ao tirano Bacara. Não se preocupe, seu Deus. Estão todos dormindo. Deve estar aguardando o Califa. Não faça um barulho. Vieram salvar o Califa. Mas Bangor não se deixa apanhar dormindo. Veio o alarme. O programa foi suspenso para um recado rápido. O nosso novo canal está pronto. Se você quiser assistir a esse vídeo, a estreia vai ser no dia 5 de sete de 2021, às 13 horas. Quem quiser assistir, já vou definir meu lembrete para assistir. Quem quiser assistir, o link vai estar aqui na descrição para você clicar. Entendeu? Então, quem quiser assistir aí, está livre para todos os públicos. E é isso. E tchau, tchau! Na próxima vez, experimento em ter elefantes. Temos que descobrir onde o Califa está preso. Isso não é um calabouço. Mas como examinar as delas? Virei onde prenderam o Califa. Não tem banho de um rato. Aqui é o Califa. Sim, é ele. É tudo o que eu quero saber. Ele é a Dumpra. Ele está no calabouço. Mas como vamos entrar? A porta está fechada. É simples. Usaremos a chave. Rotar, rotar! Não pode voltar para a sua cidade. Não pode voltar para a sua cidade. Atender. Não pode voltar para o Califa. Vê-lhes no calabouço! Ali estão eles! Atirem! Mais uma vez nós conseguimos não se atacar. Ai, não! Esquecemos de ter as mãos! Então nós temos que ir buscá-lo! Ah! Ah! Você está sendo acertado! Eu acho que Zazul ainda assim dará um jeito de sair. Ah! Vamos lá! Ah! 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 Ah!